Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa nona aulinha de geometria analítica e o assunto será paralelismo de retas. Definição. Duas retas R1 e R2 distintas e não verticais com coeficientes angulares M1 e M2 são ditas paralelas se somente C, M1 for igual a M2, ou seja, os seus coeficientes angulares são iguais. Neste slide nós temos o eixo cartesiano com duas retas, uma reta R e uma reta S. As duas têm o mesmo coeficiente angular, o ângulo α, as duas são iguais, com coeficiente igual, portanto as duas retas são ditas paralelas. Vamos agora fazer um exercício, seja OXY, sistema cartesiano ortogonal, ache A de modo que a reta R que passa pelos pontos A de coordenadas A17 e B de coordenadas 4 e 5 fique paralela à reta S de equação 2X menos 3Y mais 9 igual a zero. Para que as duas retas sejam paralelas, os seus coeficientes angulares devem ser iguais. Então vamos primeiro calcular o MR. Usando a fórmula do coeficiente angular, eu vou ter 4 menos A sobre 5 menos 17. Aqui nós temos a reta S, que vale 2X menos 3Y mais 9 igual a zero, a sua equação. Eu vou passar o 2X e o 9 para o outro lado da igualdade, vou ter menos 3Y igual a menos 2X menos 9. Multiplicando tudo por menos 1, vou ter 3Y igual a 2X mais 9. Dividindo tudo por 3, vou ter Y igual a 2 dividido por 3 vezes X mais 3. Portanto, o coeficiente angular da reta S vale 2 terços. Esse coeficiente aqui do X é o valor M e o M é o coeficiente angular. Portanto, MS é igual a 2 terços. O MR deve ser igual a MS, então 4 menos A sobre 5 menos 17 deve ser igual a 2 terços. O coeficiente de R deve ser igual ao coeficiente angular do S. Aqui nós repetimos a igualdade, 4 menos A sobre 5 menos 17 é igual a 2 terços. Então, nós vamos ter 3 vezes 4 menos A, o 3 está aqui dividindo, passa para lá multiplicando, igual a menos 12 vezes 2. 5 menos 17, menos 12, passa para o outro lado, multiplicando, 2 vezes menos 12. Então, 3 vezes 4 menos A é igual a menos 12 vezes 2. Aplicando a distributiva aqui, vou ter 12 menos 3A igual a menos 24. Menos 12 vezes 2. 3A é igual a 12 mais 24. Aqui eu tenho menos 3A, passo 12 para o outro lado, vai ficar menos 12 menos 24. Multiplico tudo por menos 1, vou ter 3A igual a 12 mais 24. 3A é igual a 36, A é igual a 36 dividido por 3. A é igual a 12. Portanto, o valor de A para este exercício vale 12. Está ok? Até a próxima aula!